Manos, e aí, beleza? Vim aqui só avisar que esse vlog que vocês vão ver eu filmei ontem no cardio, tá? E eu quero pedir desculpas porque o vídeo tá muito tremido em algumas partes Só que hoje eu tentei sair com a câmera pra filmar aqui, que ela tem estabilização, né? Mas o áudio dela tá muito ruim, então preferi deixar aí o áudio bom pra vocês entenderem o que eu tô falando E eu vou ver como que eu faço pra resolver aqui esse B.O.A. do celular, porque o celular treme muito mesmo Beleza? Então eu espero que vocês gostem aí, roda a vinheta que vai começar mais um vídeo sobre o meu cutting Sobre o que eu tô fazendo, sobre como eu tô fazendo tudo Beleza? É nóis! Bom, manos, então mais um vídeo começando aqui Cardio no meio do mato pra vocês, olha só, que bonito Não tô conseguindo olhar muito bem pra câmera, não tô conseguindo olhar pra nada, na verdade O sol tá muito forte, tá vindo um carro ali Tomara que eu não morra atropelado Já deixa o like no vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve É isso aí, peraí que eu vou... já volto Passou aqui, ele tava encarando, então... Sei lá, né? Vai que eu preciso dar umas porradas no maluco já Já tava no jeito, né? É mesmo, é? Então, manos, vou explicar pra vocês hoje como que tá o cutting Vamos lá, então Como que tá sendo o meu cutting, negada, quantas calorias eu tô comendo Como tá o treino Uma puta paranha no chão Que dá pra fazer cardio no meio do mato Tô sem foco hoje, como vocês perceberam Não tô falando nada com nada Mas vamos lá Bom, negada, começando então pelo... Por como tá as calorias da dieta Como tá os macros Eu não mudei desde o ajuste que eu fiz Deixar meio explicado pra vocês aqui Tô consumindo 210 gramas de proteína por dia 200 gramas de carbo 60 de gordura Isso dá 2.180 calorias por dia, tá? Eu não gosto, não costumo fazer muito ajuste Na dieta Tem estudos que indicam que Na verdade, a adaptação do seu corpo A quantidade de calorias que você come É bastante baixa durante o cutting A maioria das vezes que você estagna no cutting É por conta do NEAT Que você diminui Pra quem não sabe, o NEAT é Non-Exercise Activity Thermogenes Thermogenes, acho que é assim que fala É a quantidade de calorias que você gasta Com atividades rotineiras, viárias, né? A quantidade que você anda Que você não considera exercício Musculação, cardio, essas coisas Então A maioria das vezes que você estagna é porque De certa forma inconscientemente você tá mais preguiçoso Vamos dizer assim Então assim A adaptação do seu corpo à dieta De certa forma é bem baixa Então você acaba Não precisando ficar mudando a dieta toda vez, tá? É claro que é válido mudar a dieta Quando você estagna Mas Assim, são coisas mínimas São alterações mínimas Então Meu peso atualmente tá 83kg Devo tá com uns 13% de BF Sem muito segredo O peso tá caindo devagar Mas eu não quero ficar rápido Ainda tem dois meses Eu comecei fazendo esse canal Peraí, deixa eu trocar o braço O que que tá doendo pra caramba? Comecei fazendo esse canal Pra falar do Black Viper, né? Que é o termogênico da Dragon Farma Eu não tô tomando ele, tá, galera? Eu tava tendo uns problemas de muito enjoo Então eu dei uma pausa Porque tava atrapalhando na dieta E nos exercícios Eu tava passando muito mal Ultimamente Então eu tô dando uma pausa de um mês aí Em novembro eu vou voltar a tomar Tá bom? E aí eu continuo dando os relatos Digo se Se eu ainda tô passando mal assim É... Enfim Pra quem não sabe A minha dieta A dieta que eu faço, né? Eu não uso cardápio Eu faço dieta flexível Tem dado muito resultado pra mim Desde o ano passado Quando eu tive Esse resultado aqui Vou deixar a foto pra vocês Então assim É uma estratégia de dieta Que funciona pra mim Eu não tô indo competir Então Eu acho bastante válido usar Porque eu não fico sofrendo muito Emagreço um pouco Mais devagar, né? Porque às vezes eu incluo uns lixos aí Ontem mesmo eu comi um lanchão nervoso E uma coisa que eu gosto de fazer, galera Que... Na verdade eu comecei a usar isso esse ano Pra ver se funcionava É... Eu deixo as minhas calorias Um pouco mais baixas Durante a semana Não subo elas no final de semana Mas assim Geralmente no final de semana Eu incluo um lixo Um... Um lanche Uma pizza Saio com os amigos E etc Porque assim eu continuo vivendo também, né? Então assim Eu deixo a caloria Uma média de calorias Um pouco mais baixa Sempre Mas no final de semana Eu incluo alguma besteira aí pra comer Alguma coisa que vai passar A minha quantidade de calorias diárias Não vejo isso como problema, né? Porque O déficit semanal Tá mantido, tá? Outra coisa também Sobre o cutting Sobre estagnar na dieta É que às vezes Quando você estagna É porque você não tá sendo Consistente nela, tá galera? Se você não é consistente Tipo Se você fica passando Caloria todo dia Não só no final de semana Como é o caso Que eu tô falando que eu faço Se você ficou Ultrapassando Quebrando dieta todo dia O seu corpo também Para de perder peso, né? É normal Você acaba não tendo Um déficit semanal Então o seu corpo estaguina Ou pelo menos perde mais devagar A quantidade de gordura que você tem Tá? Bom Sobre os treinos Negada Os treinos continuam Os mesmos do bulking Deixa eu trocar de mão de novo É difícil pra cacete fazer isso Os treinos continuam O mesmo do bulking Não muda o treino Para cutting, tá? Não vejo que Eu entendo que não tem sentido Você mudar Esse negócio de fazer mais repetição Para queimar gordura Não existe Então eu mantenho o mesmo treino Do bulking Agora eu tô fazendo O PHT Das planilhas do Caio Que eu comentei no vídeo passado Porém Foi uma mudança Sem estratégia nenhuma Só mesmo Para aumentar o volume de treino Porque eu achei Que principalmente Para a perna Meu volume de treino Estava meio baixo Apesar de De eu já treinar Muito pesado Do perna É o treino que eu mais gosto De fazer Então assim Negada Cara Acho que eu vou comprar Um tripé Para carregar o celular Porque acho que é mais fácil Pegando na mão Aqui tá difícil pra caramba Mas assim Questão de treino Não tem sentido Você mudar o treino Porque você Desentrou em cutting Salvo alguns casos Mas assim Pra mim Sinceramente Eu gosto de manter O mesmo volume de treino É manter o mesmo Número de repetições Mesma carga Às vezes Eu até subo carga Quando eu vejo Que eu tô ficando Enfim Que tá tendo progressão Aí Tá ficando mais fácil Eu subo carga Em cutting Não tem essa ideia De tipo Diminuiu um pouco De carbo Você já vai perder Força automaticamente Não é assim também Galera Que funciona Claro que no bulking Você tende a ter Muito mais força Mas Eu vou ser bem sincero Minhas cargas No agachamento No supino E no levantamento Terra Continuam as mesmas Tá No levantamento Terra não Mas porque eu tive Um problema Com o menisco No menisco Do joelho Treino do tricking Virando mortal Se vocês verem Meu canal aí Antes Vocês vão ver Que eu Treinava direto Tricking Então assim Manos Tá ficando longo Já o vídeo Mas Só terminando Esse assunto Dos treinos As minhas cargas Continuam as mesmas Algumas até subiram Tá Eu sou meio ruim De supino Minha carga máxima No supino Foi 110 quilos Pra Três ou quatro Apetições Agora eu não lembro É Eu tenho um pouco De dificuldade nele No agachamento Minha carga máxima Foi 170 e Quanto? Acho que 176 quilos Porém eu não treino Muito com carga máxima Também Geralmente Eu faço 5 de 5 Com 140 150 quilos E no levantamento Terra Minha carga máxima Foi 220 quilos Porém Não estou pegando Mais essa carga Porque Meu joelho Está zoado E no levantamento Terra Eu sinto muito Ele Quando eu Vou fazer com Muita carga Beleza? Então é isso galera Sem segredo Cutting Bem descomplicado Mesmo Sem neurose Até dezembro Acho que fica bom Ah Vou deixar a foto Do meu shape Semana passada Aqui Quando eu estava Na praia Então vai dar Para vocês terem Uma ideia De como que eu está Não está ruim Mas não está bom Mas é isso aí Negada Espero que vocês Tenham curtido o vídeo Se você ainda Não deixou o like Que eu pedi no começo Do vídeo Deixa o like aí Faz favor Não te custa nada É isso aí Caso vocês Têm alguma sugestão De vídeo Deixa aí embaixo Nos comentários É nóis Valeu Falou E tchau Que desgraça Misericórdia Meu Deus